E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cotec e rapaziada, mano, no vídeo de hoje vamos fazer nossa partida contra o GG pela Liga dos Youtubers, rapaziada. Acho impossível vocês não conhecerem o GG, mas caso vocês não conheçam, tá aqui aparecendo pra vocês o elenco dessa lenda, tá? Logo adianta vocês, rapaziada, que eu não consegui narrar na hora que eu fui jogar a partida porque eu estava um pouco ocupado, né? Tava rolando muito barulho do lado e eu vou ter que narrar no vídeo mesmo, tá rapaziada? Então se não tiver a mesma emoção que sempre tem nos vídeos é porque eu não consegui narrar na hora, né? Na hora sempre dá mais emoção e agora, né, eu vou ter que narrar já sabendo tudo que aconteceu. Mas tudo bem, vamos pra partida que querendo ou não, né, é uma partida insana. Não se esqueça de passar lá no canal do GG que também vai ter a minha partida contra ele pela volta, né, rapaziada? Que jogamos uma aqui pro meu canal e outra pro canal do GG. E aqui contra o GG, como vocês podem já ver, começamos aqui, ó, o nosso time ali no 132. Eu abaixei o som ali, no caso aumentei, ó, eu abaixei, não lembro agora. Só pra deixar um pouco melhor, né, minha audição pro jogo e bora lá pra partida, rapaziada. Ó, o nosso time insano com garrinhas, ele mandou um emote, já mandei um emotezinho também, né? O time dele também bem interessante no over 131. Temos três over de vantagem, mas, né, o que realmente decide é no futebol, meu parceiro. Então já começamos tocando ali tranquilo. Vai vendo pelas pontas com o Hakimi. Hakimi no Vieira. Vieira vai trabalhando jogada pelo meio. Pelézinho já tentando achar espaço. Tentando deblar o Éder Militão. Vai tentar batida. Stones já recupera a bola. Vindo ali com Kim. Olha lá, Richardson no lançamento pro Messi. Já foi tentar desarmar. Éder Militão quase conseguiu sair com a bola. Messi perigosíssimo pelo lance na ponta. Éder Militão já conseguiu recuperar. Vamos tentar ir no contra-ataque bem forte. Pelé viu passando o nosso Bellingham. Bellingham no MC. Oh, no Messi. Messi toca ali pra voltar um pouco. Tentar trabalhar a jogada mais interessante. Theo Hernandes consegue achar ali pelo meio. Modric tentou no Pelé. Foi desarmado. Ainda tem chance. Vai tentando o contra-ataque com o Mbappé. Olha o GG vindo pelas pontas. Agora com o Bellingham. Bellingham vai trabalhando a jogada. Achou espaço com o Messi. Messi vai vindo aí com o Kinné. A rapaziada conseguiu tocar ali. Vai trabalhando o ataque. Vindo com o Pelé. Olha o Pelé. Tocou no Messi. Messi sobrou no Bellingham. Martínez estava nela e fez a defesa. Vai vindo agora pelo meio campo. Cotchank tentando contra-ataque. Vai vindo com o Pelé. Achou espaço. Olha o Garrincha na velocidade. Passou o Pelé na batida. Martínez. Que defesa. Salvando o GG. E nessa hora rapaziada. Vocês podem ver que ele subiu com o Mbappé. Porque a gente combinou. Em não ter nenhum tipo de cruzamento. Nem no escanteio né. E nisso eu consegui fazer um Dible espetacular. E um golaço com o Pelé mano. Olha o que aconteceu meu parceiro. Saí Diblando todo mundo. E mano. Olha isso aqui ó. O Pelézinho cortou para um lado. Cortou para o outro. Diblou. Foi ali pelo meio. Achou espaço. E garantiu o nosso primeiro gol do jogo. Cara. Que golaço mano. Na moral rapaziada. Mas continuando o jogo. Vai vindo aí. Olha o Messi. Tentando trabalhar a jogada. Foi desarmado ali o Bellingham. Ainda continuou. Na bola vai tentar o chute. Martínez. Os goleiros estavam brilhando rapaziada. O que o Martínez estava catando é brincadeira. Aí ele vai lá no escanteio. Tentou no Mbappé. Mbappé tocou ali no Stones. Foi desarmado. Ainda dá um contra-ataque. No finalzinho. Viu passando Garrincha. Garrincha na velocidade. Ele tentando. O Kim não chega. Garrincha vai tentar. A batida. E sai o segundo gol. Que que é isso né rapaziada. Garrincha chegou. Já pra tá marcando o gol pra gente. E deixar a gente o mais perto da vitória possível mano. 2x0 no primeiro tempo. Com direito a gol do Garrincha. Bem no finalzinho mano. Você tá maluco. Essa carta foi espetacular. Aí mandando aquele emotizinho. Tranquilão né rapaziada. O jogo bem amistoso mesmo. Era pela liga dos youtubers. Mas a gente tava lá. Jogando bem tranquilo né. Sem nenhum nervosismo. E tentando trazer a vitória. Em qualquer situação né. O Éder Militão. Já foi bem no desarme. Vamos tentando contra-ataque. Com o Pelezinho. Já diblou bonito ali. Conseguiu tocar pro Garrincha. Ainda foi desarmado. Vai vindo agora com o Kim. Kim viu ali o Mbappé. Trabalhando a jogada. Vai vindo agora pelo meio. Sobrou no Messi. Messi voltou no Bellingham. Que voltou no Messi. Olha ele. Éder Militão. Sempre esperto. Pra mim o Éder Militão nessa partida. Destruiu rapaziada. Conseguiu ali fazer ótimos desarmes. E não deixou o Messi jogar mano. Você tá maluco. Nesse lance aí eu vacilei cara. Poderia ter chegado mais perto do gol. E não ter tentado chutar dali né cara. Mas vai vindo o Bellingham. Conseguiu tocar no Mbappé. Olha o Mbappé. Deu aquele cortezinho. Cortou pro outro lado. O Hakimi só na contenção. Tentando achar o local certo pra dar o bote. Conseguiu recuperar. Olha o Bellingham. Vindo no contra-ataque. Tentou de blá ali. Ainda conseguiu sair com a bola. Sobrando ali. Não vi errar. Vi errar na corrida. Conseguiu tocar no Messi. Messi voltou pro Vi errar. Que viu o Pelé passando. Vai tentar a batida. Que loucura. Garrincha vai tentar. Meu Deus. Que que é isso rapaziada. Embolou. Foi tudo ali. Não entendi. Foi nada cara. Era pro Pelé ter batido de primeira. Deu uma loucura ali. Não deu certo. Ainda tentamos ali um chute com o Pelézinho. Do mesmo gol que a gente fez lá no primeiro tempo. E não deu certo né cara. Mas vai ser ali aos 80 minutos. A vitória já vai se encaminhando para os 3 pontos do Kocic. Olha lá. Simplesmente Gervar Diol fez a boa. Vindo com o Bellingham. Vai tentar um ataque. Pra ver se consegue fazer mais um gol. Ele não puxou ninguém pra marcar o Bellingham. Bellingham conseguiu tocar no Pelé. Ia tentar a batida. E Demiritão foi bem demais. E conseguiu tocar pro Martínez. Né rapaziada. Olha lá. Tá chegando os 90 minutos. Tentou um contra-ataque. Pelo lado do Mbappé. Mbappé. Mbappé tentando contra-ataque. Olha o chute. Martínez. Esse goleiro tava demais rapaziada. Catou pra caramba. E ajudou muito a gente na partida mano. Olha lá. Hernandes chutou pra frente. Pra fim de jogo. E 2x0. Sim rapaziada. Conseguimos trazer mais uma vitória na Liga dos Youtubers. Estamos invicto até agora né. Só que ainda tem a partida minha contra o Gegê. Na casa do Gegê. Aí eu já não confirmo a vocês mano. Mano. Foi uma partida insana cara. Eu cheguei a tomar 2 gols na partida lá contra o Gegê. Então assiste. Que vai tá uma partidona. Rapaziada. E como vocês viram. A gente conseguiu sair na vitória por 2x0. Mano. Que loucura hein. Garrincha que chegou no time né. Inclusive é surpresa pra um vídeo que vai ter no canal. Tá rapaziada. Paguei 209 milhões nessa carta. Ele chegou pro time já pra fazer gol no Gegê. E fazer a boa pro nosso time mano. Que cartinha fenomenal. Pegamos over 134 com ele aqui. E simplesmente conseguimos trazer a vitória por 2x0 em cima do Gegê. Beleza rapaziada. Então não se esquece de passar no canalzinho do Gegê. Rapaziada. Eu acho impossível vocês não conhecerem ele. Mas caso não conheça já se inscreve no canal. E é isso mano. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. E fui.